Os amigos e parentes do artista plástico Júlio César de Oliveira, de 55 anos, tentam obter informações sobre o paradeiro dele. O homem foi visto pela última vez no dia 4 de março, no bairro Santo André, na região noroeste de Belo Horizonte. Nas mãos, uma das obras de arte do pai. No coração, a angústia de não ter notícias dele há uma semana. A coreógrafa Ana Pi não vê Júlio de Oliveira, de 55 anos, desde o dia 4 de março, depois que o visitou em casa, no bairro Santo André, região noroeste de BH. A gente ficou conversando, eu tinha levado uma comida, a gente ficou conversando durante algumas horas e a gente tinha compromissos no dia seguinte. No dia 5, meu tio esteve na casa dele de manhã, não o encontrou. Eu liguei para ele à tarde e o celular deu desligado. Quando foi na terça-feira, eu já fui direto na casa dele e aí como o muro não era tão alto, eu pedi para o meu namorado e meu tio pularem, porque eu fiquei preocupada. E aí nisso a gente viu que a sala estava do mesmo jeito que a gente tinha deixado no domingo à noite. Júlio é conhecido na capital mineira pelos seus trabalhos e por ser ativista em diversos movimentos negros. A família comunicou o desaparecimento nas redes sociais. Muitos amigos compartilharam. Os parentes já procuraram Júlio em hospitais e também no IML. O artista plástico havia acabado de terminar um antigo relacionamento amoroso. Eu peço para ele que ele encontre o caminho de casa, que ele faça contato, que a gente está muito preocupado, que independente da situação, a família, os amigos, a gente está pronto a ajudar. É muita aflição quando alguém desaparece, porque a gente não sabe se a pessoa, se a gente vai receber uma notícia excelente, que a pessoa só deu uma crise, por exemplo, e saiu por aí. Ou se a gente vai receber uma notícia péssima, né? Então, faz uma semana que eu não durmo, que eu como mal, que a minha família inteira está nessa agonia. As pessoas que ficam na busca, ficam numa situação muito dolorosa. Qualquer informação sobre o artista plástico pode ser repassada pelo número 0800 28 28 197. Ainda estão...